Saudações, minhas bonecas e meus bonecos, bem-vindos de volta ao canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Não, vocês não estão com problema, o vídeo não tá com problema, não foi uma redidição, eu deixei assim de propósito. Não se preocupem, peraí. Agora melhorou. Por que essa brincadeira, brincadeira? Por que essa brincadeira toda? Porque eu vou falar de uma coisa muito importante que todo colecionador tem que ter em mente, e que eu ainda não tinha falado aqui. E essa semana me aconteceram umas coisas que me fizeram pensar muito sobre isso. Sem mais delongas, deixa eu explicar. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre foco na coleção. É foco, foco, desfocada. Não foi muito legal isso, né? Vamos em frente. O que é basicamente o foco na coleção? Usando umas expressões bem simples. É você ter um cuidado de adquirir peças de um tipo específico, de uma coleção específica, de uma franquia específica. E no momento em que eu tô falando nisso, eu lembro de muita gente que eu já conheci conversando, e eu já vi cada coisa absurda, quando às vezes eu pergunto, O que é que você coleciona? E a pessoa dizia assim, Ah, eu quero encher a minha prateleira de coisas. Eu fico tipo... Olha... Não é bem assim não, sabe? Na verdade, temos que pensar um pouco sobre isso. Eu tenho que falar pra vocês, hoje eu tô com uma colinha de novo, porque é muita coisa pra lembrar, e eu posso acabar esquecendo. A minha história, ela é feita de diferentes focos, né? Na vida e no colecionismo, em diferentes épocas da vida, você faz coisas diferentes, e você busca coisas diferentes. Colecionismo é um desses maiores exemplos. E eu gosto, inclusive, quando eu tô fazendo meus vídeos, quando eu falo de coleções específicas, ter todo um cuidado de contar a minha história com a coleção, pra que as pessoas entendam como aquilo aconteceu, que não foi uma coisa de empolgação, que foi uma coisa que flui naturalmente, né? E eu tenho que explicar isso bem, porque eu não quero que as pessoas fiquem, Isso é papo de Sérgio, ele não é fã dessas coisas, ele só fala e inventa essas historinhas. Não, cara, eu não tenho... Isso realmente aconteceu ao longo da minha vida de infância, adolescência, e coisas que foram acontecendo, e que acabaram... É... Definindo a minha história como colecionador, entendeu? Um amigo meu falou outro dia aqui, esse ano eu vou tirar o ano só pra colecionar coisas X. Só isso. E eu fiquei assim, cara, quem deve que as pessoas todas as pessoas fossem assim? Ah, eu acho um negócio fantástico, que quando a pessoa... Eu conheço pessoas de coleciona, eu sou coleciono esse personagem, eu sou coleciono essas... Eu conheço alguns amigos que tem coleção só DC Comics, outros colecionam só He-Man, outros colecionam só... Não sei, figuart, ou a pessoa só Funko, Pop. E eu tenho que dizer, eu tenho... Não devia dizer isso, que é meio... Mas eu tenho inveja dessas pessoas, porque deve ser muito mais fácil você ter uma coleção específica que você se foque, que é só isso que eu quero, é só isso que eu busco, ok? Não, não. Mas eu sou uma pessoa que se encanta com muitas coisas, então isso acaba me prejudicando porque eu tenho vontade de comprar muitas coisas. Então, é importante que às vezes o que me satisfaz, o que me alivie um pouco, é que tem acontecido muito de não ser muito... De ficar muito... Ah, mas eu queria isso, mas também queria aquilo outro. Não. Eu tô numa fase em que eu já tô... Eu tô realizado assim com o que eu tenho, mas eu... De vez em quando aparece uma coisa legal de alguma coleção específica, eu já fico... Mulher, queria. O problema é que você gostar de muitas coisas, é... Abre o âmbito pra você querer muitas coisas. E é muito interesse pra pouco orçamento. Inclusive, a ideia pra esse vídeo ela veio ontem que eu fui numa loja aqui perto de casa e tinha essa caixinha de dinossauros do Jurassic World a 15 reais. E eu comecei a matutar. Por que comprá-la? Por que não comprá-la? Por que comprá-la? Fiquei que eu fico uns 10 minutos ali parado olhando a gôndola. E eu fiquei tipo... Caramba, eu cabelo não levando. E eu acho isso importantíssimo. Que pra vocês entenderem que a gente entra num outro aspecto aí, que é o aspecto de evitar uma coisa muito perigosa. Evitar comprar qualquer coisa na empolgação. Que de repente você não... Não. Eu sinto muito isso nesses tempos. Que é o seguinte, você vai na loja, você pega um determinado produto, você olha, vou levar. Aí tá no meio do caminho. Eu falei, eu não quero isso. Não quero isso. Você sabe como acontece isso? O Hot Wheels, com os modelos bonitos, já aconteceu de estar no meio do caminho da caixa. Eu disse, não quero isso. Eu não quero isso. E eu vou tá. E, lembrar, qual o teu foco, Sérgio? Qual o teu foco? Hot Wheels, assim que tu prefere. Eu quero veículos de filmes e séries. Eu não pegaram carros bonitos e tal, tudo e tal, mas não é o que eu quero. Aí, peça também a nossa grana curta. Já aconteceu, claro, aqui tem um revés disso, que às vezes tem uma coisa que eu achava muito legal que eu não pegava. Tipo, tinha uma picape de off-road que tinha lá, que eu não lembro agora, uma laranja que eu não vou lembrar agora se eu achar foto eu boto aqui pra vocês verem. E eu não levei. E, esse é o reverso da coisa. É por isso que você tem que pensar muito bem. Tem que pensar muito bem. Você tem que pensar muito bem. Há um tempo atrás um amigo meu ele me passou duas sacolas cheias de brinquedos que o filho dele não queria mais. tira o que você quiser e o resto você deixa pra doação de brinquedos de crianças aí. Eu fiz isso, tirei algumas coisas eu queria, tirei bastante coisa na verdade, né. Eu lavei tudo que eu já tava em academia, né. Eu peguei e trouxe tudo lavei tudo aqui em casa e aí eu tirei muita coisa mas depois eu fiquei olhando e falei eu não quero tudo isso pra que que eu fiz isso eu não quero tudo isso considera a minha falta de espaço mas eu preciso que eu me desfiquei caro, eu olhei peguei isso eu quero isso muitas coisas ficaram ficaram mas outras coisas não, precisa saber coloquei de volta e deixei pra doação foram forno doadas um lance legal de eu fazer esses vídeos eu saio no canal do youtube agora é que eu revisito as minhas coleções e toda vez que eu revisito uma coleção produzindo sobre ela pegando ela analisando fazendo vídeos falando sobre como eu adquirir as peças acontece aquela renovação do interesse você faz coisas que na verdade que eu já falei aqui que você faz coisas em quarentena ou não você faz coisas na coleção em que você acaba renovando teu interesse com as tuas peças seja fazendo fotos seja fazendo vídeos seja falando sobre elas como vídeos temáticos como tá fazendo agora nesses tempos e isso acaba lembrando você porque que você tipo assim você sabe porque você gosta mas aí você tem um up nesse interesse e aí o teu foco ele acaba direcionado e isso tem acontecido muito comigo ultimamente olha galera deixa eu falar pra vocês dividir mais uma história com vocês passei uma semana postergando mas finalmente me ligou na cara resolvi comprar tive vários motivos pra hesitar em comprar essa coleçãozinha pequena né mas vou começar pela maligna porque principalmente o motivo principal só tem esse modelo da maligna aqui então eu vou levar porque afinal de contas He-Man é uma das minhas coleções favoritas e eu quase não peguei nada ultimamente eu tava muito interessado nessa linha de pequenininhos aqui da Mega Construx da Mega Construx antes disso só pra não perder o hábito eu vou dar uma olhada aqui nos Hot Wheels pra ver se tem algum modelo que me interesse deixa eu ver esse aqui tá meio bizarro né é interessante isso daqui os modelos os modelos de carro normal é isso é uma criança gritando no fundo não reparem não viu tem uns modelos concept muito legais e alguns modelos oficiais muito legais também mas por enquanto hoje não teve nenhum que capturou a minha atenção então acho que acabamos por aqui hoje bom eu dei essa saidinha e eu comprei a Maligna eu vou dividir essa história com vocês eu passei acho que duas ou três semanas postergando essa compra porque me chamava atenção mas eu ficava pensando por um lado poxa mas nada mais que eu coleciono não posso comprar na empolgação não posso ficar sabe gastando dinheiro e tudo mas aí você vai e começa a considerar outras coisas é você olhar pra ela e você conseguir olhar dentro do microverso que se forma a partir dela de você comprando outros e montando aquele nichozinho com figuras pequenas que é uma coisa encantadora quando o colecionismo tem essas coisas você pegar uma peça que ela é nova e você vai construindo alguma parte dela isso é fantástico é muito bacana e é uma possibilidade que eu tenho agora com essa coleçãozinha aqui e é rimé que o Marcos gente gosta joga até naquela 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 questão você gosta da coleção ou você gosta do personagem se você gosta do personagem você não vai querer outras versões dele e essa aqui até pra remeter essa coisa de meio de Lego meio Playmobil meio Megablocks ela tem o seu atrativo a gente não coleciona outras coisas outros personagens de Playmobil de franquice que a gente gosta em uma versão de designs aleatórios diferenciados como o Lego por exemplo então é o mesmo princípio aqui então isso me atraiu a comprá-la e é por isso que ela está aqui na coleção agora e eu acho que é por aí o caminho quando a gente tem que se focar em algo no meu entender o colecionador ele tem que ter algumas disciplinas específicas né claro no geral eu tenho com 38 anos nessa média de idade assim nós temos que pensar um pouquinho do que nós queremos como queremos isso né e eu acho importantíssimo que eu tenho visto muitas pessoas focadas a maioria das pessoas que eu posso dizer isso com alegria a maioria dos amigos colecionadores que eu conheço são pessoas que estão focadas sim em coleções específicas queremos quero coisas específicas compro coisas específicas não vou ficar via porque a gente tem as peças hoje com o passar do tempo vão ficando mais caras vão ficando é um gasto de dinheiro que tu vai ter pra satisfazer aquela feita aquela peça mas você tem que planejar e não dá mais pra você ficar nessa coisa de ah quero isso quero aquilo quero tudo quero enxer a verdade não seja esse cara não seja esse cara que deixe para fazer alguma coisa e de vez em quando revisite a sua coleção e diga eu quero isso mesmo isso aqui não está fazendo um pulo isso aqui não está só fazendo volume não faça volume não procure volume procuro valor na coleção procura aquela peça cada peça dizer eu gosto disso eu gosto desse boneco não quero ficar sem ele ele importante pra mim e é isso que eu tenho feito hoje é papo não não é papo de quem tá sem dinheiro também não dá pra ficar comprando um monte de coisa mas é importante você primeiro você saber o que você quer e você tá naquilo de uma loja e você tá indo saber que você quer aquilo não vai chegar lá e tipo chegar em casa por não era seu querido já vi isso acontecer já vi não comigo isso aconteceu comigo várias vezes esquece também eu entro nesse balaio eu ainda eu ainda de vez em quando encorro nisso mas eu tô me disciplinando nesse sentido prometo palavra mas e vocês meus amigos como é que é de vocês vocês têm foco na coleção de vocês vocês sabem que vocês querem tem esse cuidado específico de chegar na loja e vai com foco no que você quer compra uma coisa de empolgação e se arrepende depois conta a história de vocês também que eu adoro ouvir as histórias de vocês que eu acho muito legal ter essa partilha com vocês muito obrigado pela visita até o próximo vídeo aqui no canal BoninComples BoninComples